Eu pedi-lhe ao Vice-Presidente para nos ajudar ao ponto de situação desta parceria e sobretudo este sentimento que se recolhe neste momento, tendo em conta que estamos numa fase agora de desconfinamento, mas sobretudo de incentivo à economia local. O Conselho não consegue passar à margem daquilo que são as grandes dificuldades que todo o mundo económico está a passar e a grande dificuldade que sentiam os nossos borrazões, os nossos produtores, era no esclarecimento. Uma vez que temos o confinamento das pessoas, que temos os restaurantes totalmente fechados, avolumou-se aqui cerca de 200 animais que, a somar a todo o conjunto de produtores de todo este país, vai dar nos próximos meses uma grande dificuldade à vida económica. O que aqui hoje está a acontecer é uma parceria feliz, é uma parceria que teve e que contou com o apoio de gente de Montalegre, gente com raízes de Montalegre, que gosta de viver e gosta de sentir que a sua terra cresce e progride e vem no fundo também a ser um pouco esta vontade arrojada de não se conformar com as dificuldades e de procurar novos caminhos. É a afirmação, sem dúvida, deste querer que o nosso Conselho tenha vida e hoje temos aqui um balão de oxigênio na nossa economia. É a garantia de que os nossos produtores tenham esclarecimento para os seus produtos e, sobretudo, espero que este seja o início apenas de uma parceria que deve continuar, que pode crescer e que consegue levar o nome de Montalegre, a qualidade dos produtos de Montalegre, a uma grande superfície. Parabéns à cooperativa que deu a cara, que agarrou este desafio e a todos os produtores que desde a primeira hora disseram que estamos presentes, fazemos parte da solução e espero que sejam também eles os pioneiros desta ligação que gostávamos que continuasse durante muito tempo, vamos fazer os primeiros carregamentos, espero que tudo corra bem, portanto, nós tentamos que os animais fossem de acordo com as exigências da Jornal de Matiz, portanto, agora, aqui por mais algum, cerca de uma hora, vem um caminhão para carregar estes animais e vamos ver depois o feedback da parte da Jornal de Matiz, mas eu acredito que será bom porque os animais são de verdade, entretanto, também soube que, portanto, há alguns animais que ultrapassam os 240 quilos de carcaça que eles agora estão a exigir, vamos tentar falar com a Jornal de Matiz também a ver se nos conseguem gastar estes animais. Temos vindo a comunicar e a falar com os responsáveis da Jornal de Matiz e também vamos ver como é que isto vai evoluir em termos do esclamento dos vitelos dos agricultores, mas, claro, se persistir este problema no esclamento, portanto, nós vamos tentar continuar com este negócio. A parte desta pandemia, isto é uma grande ajuda para os agricultores, tem muitos vitelos que neste momento não têm saída, começam a ficar grandes e está, de facto, a dar cabo às vacas, adultos, isto representa, de facto, uma mais-valia. Nós conseguimos fazer o esclamento todo dos vitelos do Conselho, portanto, da maneira que reduziu o consumo de carne, ajudou-me bastante. Foi uma boa iniciativa da Câmara, que está sempre ao nosso lado e, mais uma vez, pergunto que está ao nosso lado e que é de levar estas ações, porque ajudam o agricultor a escolar o produto aqui da nossa terra. Espero bem que continuem assim, que tenham novas iniciativas para ajudar os agricultores bem precisos. Não conseguíamos escoar o produto, se não fosse isto, não conseguíamos, não tínhamos hipótese nenhuma. Os talhos não conseguem escoar a carne, não pode sair daqui, pronto, não temos hipótese.